E a notícia é a seguinte, obesidade infantil, um dos problemas que com certeza acarretam em nossa sociedade, obesidade infantil. De quem será que é a culpa? Vamos trazer, então, tentar responder esta pergunta. Informação A obesidade é um tema cercado de polêmicas, o estigma do gordinho preguiçoso, infelizmente, ainda faz parte do senso comum. Para uma parcela da população, o obeso deveria ser mais disciplinado, fazer exercício físico, entrar na linha, né? No universo infantil, tantas críticas podem atrapalhar o desenvolvimento físico e psíquico das crianças. No Brasil, um terço dos pequeninos estão acima do peso, olha só, um terço, 33%, segundo o Ministério da Saúde. O Jean Piaguet, psicólogo, que revolucionou o modo de encarar a educação, revela que as crianças constroem o próprio aprendizado. Além disso, começam a interagir por meio de ações cognitivas concretas, ou seja, a construir estruturas lógicas sobre os objetos ao redor, inclusive com alimentos. E aí que o comportamento dos pais ganha destaque já na introdução alimentar dos bebês. Abre aspas, não dá para o pai comer uma coxinha e oferecer uma maçã para a criança. Fecha aspas, destaca a nutricionista Luna Azevedo, da clínica Nutrindo Ideias. A endocrinologista concorda e relata que é muito comum os pais tentarem compensar um dia inteiro de trabalho, longe dos filhos, com comidas prontas, com fast food, pizza, por exemplo. A facilidade de acesso a produtos ultrapassados, perdão, ultraprocessados, como bolachas e bolos prontos também é um problema, segundo a especialista da Unifesp. Abre aspas, quanto mais você desembalar, menos saudável você está sendo. Fecha aspas. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o número de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos com sobrepeso chega a 124 milhões em todo o mundo. Um estudo realizado pela Universidade de Denver revela que pratos ilustrados com fotos de verduras e legumes ao fundo podem atrair as crianças. Os pesquisadores fizeram um teste em 235 creches e na hora do almoço ofereciam para a metade das crianças um prato segmentado com fotos de frutas e legumes nos compartimentos. Os pequeninos deveriam colocar os alimentos conforme a indicação dos desenhos. A outra metade das crianças recebia pratos sem ilustração ao fundo. Aqueles que comeram em pratos com ilustração ingeriram 36% mais vegetais. Fica a dica, hein? Olha só. Ela reforça o importante trabalho da nutrição junto com conceitos da psicologia. Para ajudar os pais a adotar estratégias mais atrativas para os pequeninos comerem bem, né? Fizeram uma lista de dicas valiosas dadas pela endocrinologista Lívia Marcela e também a nutricionista Luna Azevedo. São elas. Faça uma programação para a semana inteira e separe um dia só para cozinhar. Separe pelo menos uma opção de fruta para a lancheira das crianças. Os lanches prontos têm excesso de sódio e açúcar. Desde a introdução alimentar dos bebês, a partir dos seis meses, ofereça a comida no formato BLW, né? Que estimula as cores, texturas, a atenção plena do bebê e a comer de forma mais independente. Olha só. Desde bebê, então, a educação deve ser feita, né? E também, a última, para as crianças maiores, corte os alimentos e os ofereça com carinhas ou desenhos nos pratos. Tá aí. E essa dica final vale para todos, né? Coma junto com a família. Nada mais atrativo para os filhos do que ter as suas refeições divididas com os seus pais. É muito difícil para a criança entender a alimentação como algo natural se a prática não for naturalizada em casa, com prática, né? Tá aí, legal, bacana. Então, atenção pais, né? Atenção pais, educação alimentar, segundo estes detalhes aí que você acabou de ouvir. Informações importantes sobre a obesidade infantil. Tchau. 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 Obrigado.